No primeiro trimestre de 2020, o número de casos de violência doméstica tiveram aumento de 8,5% no Estado do Paraná, de acordo com registros da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O que chama a atenção é que no período de distanciamento social, o número de denúncias diminuiu. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Lívia Brodbeck, ela que é defensora pública e coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher. Lívia, que análise a gente pode fazer em relação a esses dados? De fato, a violência doméstica vem crescendo no Brasil e no mundo nos últimos anos. Então, era esperado que houvesse um aumento desse ano em relação ao do ano passado. Porém, a diminuição dos registros e das denúncias no período de isolamento social, ela é devida a uma subnotificação que é própria do período. Como as mulheres estão ficando em casa com seus agressores, existem vários fatores que explicam essa subnotificação. Elas podem ter mais dificuldade de fazer a denúncia, às vezes não tem sequer acesso a um celular em que o agressor não tenha contato, não controle o celular da mulher, elas não tem como sair e se dirigir, por exemplo, até uma delegacia especializada para fazer a denúncia. Elas não conseguem ter uma rede de apoio, às vezes familiares, amigos, que possam entrar em contato com ela, acalmá-la, apoiá-las, explicar para ela os canais de denúncia. E, para além disso, a situação toda da pandemia aumenta as tensões em casa e faz com que, por vezes, a mulher não consiga romper esse ciclo de violência. Porque, por exemplo, junto com a pandemia veio uma crise econômica. Então, às vezes, a mulher não tem nenhuma forma de remuneração e tem uma dependência econômica em relação ao seu agressor. O que caracteriza a violência doméstica? A violência doméstica é uma omissão que fira algum direito da mulher. Então, essa violência pode ser física, ela pode ser moral, psicológica, patrimonial, em todas as vertentes. Mas precisa haver essa violência, essa violação de alguns dos direitos da mulher. E ela tem que ser em uma relação íntima. Não é necessário, obrigatoriamente, haver uma coabitação. Então, não necessariamente a coabitação tem que viver com a vítima, mas tem que existir uma relação íntima entre eles. Não pode ser, por exemplo, uma relação profissional ou, então, uma situação de violência que ocorre na rua com um desconhecido. É preciso que se comprove que há essa relação íntima, ainda que não seja afetuosa. Pode ser, por exemplo, com a mulher, o seu irmão, o seu pai. Não precisa ser uma relação amorosa. Mas precisa se identificar que é uma relação íntima da mulher e não algo externo. Como é que a mulher pode se proteger dessa violência e também fazer a denúncia? Então, é muito importante que todas as pessoas que tenham conhecimento de alguma mulher que sofram violência doméstica, que conversem com ela, que a apoiem e que demonstrem para ela que é possível, sim, quebrar esse ciclo, que existe toda uma rede de proteção formada por vários órgãos. A Delegacia da Mulher, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a Patrulha Maridatem estão à disposição dela para esse tipo de situação. Mas é importante que pessoas próximas da mulher, vítima de violência doméstica, a apoiem, a demonstrem os canais de denúncia e, se possível, também façam a denúncia contra o agressor. A denúncia pode ser feita por telefone pelo 180 ou 190, sendo que situações de perigo real e iminente tem que ser pelo 190, em contato com a polícia. Pode também acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública. Obrigada pela sua participação. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Marilena Chossiai.